Chuva de graça, pedimos a Ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, neste lugar Derrama, derrama chuva Chuva de graça, pedimos a Ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, neste lugar Derrama, caça essa chuva em casa também Chuva de graça, onde você estiver Nessa chuva de graça, chuva do céu Chuva, manda, manda sobre nós Manda, Senhor, muita chuva de bênçãos e graças Chuva de graça, pedimos a ti Chuva de graça, derrama em nós Chuva de graça, neste lugar Derrama Eita, que maravilha, aí, Marcelo, junto com a gente, mano Estou vendo aqui muitos jovens junto com a senhora Então a senhora também é muito jovem, não é? E aí, a senhora percebe essa renovação de fé? Cada vez mais jovens vêm procurando a igreja Mais jovens vão participar hoje da Romaria? O que a senhora acha? Eu acredito que sim Porque eu falo através também da nossa comunidade Consolação Misericordiosa Nas paróquias em que nós somos chamados a conduzir Momentos de oração, de louvor A gente percebe que os jovens estão com uma sede Uma sede de Deus Você vai tirando por essa juventude que está aqui A Bárbara, o Felipe, o Juninho, a irmã Janaína Que veio para esse momento Somos jovens, eu quero já agradecer, né? Por esse elogio É, somos, somos sim Porque a fé nos torna jovens, não é? A fé traz uma força que a gente nem sabia que tinha É tão importante a gente exercitar essa fé E hoje é um desses dias, não é? É isso mesmo Então a juventude tem sede de Deus Tem sede desse amor, do colo de mãe Do abraço, do aconchego de Nossa Senhora Eu tenho certeza que a Romaria da Penha vai ter esse brilho Esse brilho de jovens Verdadeiramente dizendo na idade Mas de muitos jovens de coração e de espírito Que estará fazendo a caminhada Eu quero dizer para você que tem jovens É, de coração, né? Como eu falei agora de espírito Que tem mais gás do que a gente, às vezes É verdade Meu Deus É verdade É muito bonito ver É muito bonito Cada vez mais E você sabe